Eu tava parado na boca, vendendo, quando a atividade gritou, sujou, sujou, sujou Todos meus amigos bolados, o que? Destravaram os bico, de repente a chapa esquentou E o safado, meu Deus, por que que ele veio encapuçado? Mas que cara safado, não sabe o que acontece depois, tá fudido Vai ficar todo furado, vai ficar furado de sete e meia a dois E quando os vermes, quando os vermes invadem, é claro que a gente luta E os alemão, da favela pra fora, é o comando Pra invadir o Jack, é claro, tem que tá maluco Vários fuzis, várias pistolas